Hoje é quarta-feira então, dia de você conhece. Hoje eu vim aqui na estufa para mostrar uma dica de um coral muito legal para quem está começando aí no marinho e está querendo conhecer um coralzinho muito legal para o seu aquário. Mas antes disso eu vou pedir para vocês seguirem a gente, compartilharem os nossos vídeos, né? Para acompanharem tudo que a gente vem postando e ajudar no crescimento do canal. Vamos lá? Então pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês um coral que é bem comum, o pessoal que é mais experiente pode até torcer o nariz mas é um coral que é sempre uma boa ideia para os nossos aquários, que é o coral que a gente chama de GSP ou Green Star Polyps. Ele é muito interessante porque a grande qualidade dele é também a sua desvantagem, eu vou explicar porquê. Ele é um coral que cresce muito facilmente e toma todo o aquário e ele vai incrustando em todo o aquário. Então para quem está começando é muito bonito de ver. Existem montagens de aquário só com o GSP porque ele realmente vai tomar o aquário inteiro. Por isso a gente acha uma vantagem. Mas claro, se você tiver outros corais, corais mais delicados, a gente pode ter uma dificuldade porque esses corais vão crescer tanto que podem atrapalhar o crescimento dos outros. Pensando nisso, eu vou passar aí na ficha técnica dele. Então é um coral que vem da Indonésia, que aqui já é criado, que a gente já revende as mudas. A gente vai ter ele em aquários marinhos próprios para corais, mas eles não são corais exigentes. A gente fala que são os corais mais simples, que conseguem viver com níveis de nitrato um pouco mais alto e até desejável. Então a gente fala que são os corais que são mais receitos, os corais de sujeira. Claro que a gente não pode ter o aquário sujo, mas não é aquele aquário que tem muitos pré-requisitos, aquele coral que tem muito pré-requisito no aquário. Ele é um coral simples e com certeza vai bem se você estiver cuidando dos parâmetros da água e mantendo uma iluminação ok. Nós temos aqui muitas mudas dele para mostrar isso por conta desse poder que ele tem de ir se alastrando. Ele acaba estabilizando recifes de corais, então onde existe devastação. Como ele é um coral que cresce muito, ele acaba crescendo no lugar onde outros corais acabaram deixando de existir e restaurando alguns ecossistemas. Então é um coral importante. O legal da formação do Green Star Politics é que se a gente colocar objetos, por exemplo, como uma cadeira, como cones, qualquer coisa no nosso aquário, ele vai crescer e vai encrustando em toda a superfície. Então a gente consegue fazer algumas montagens, principalmente com essas cadeiras que ficam muito divertidas. Vamos mostrar o cabelinho. Parecendo um cabelinho, formando um gramadinho mesmo. E isso que é atraente nesse coral, que é bem simples, mas que é muito diferente. E aí pessoal, gostaram do Green Star Politics? Com certeza é um coral que a gente tem que ter no aquário, começando, quando já não está mais começando, que já não é tão iniciante, é sempre uma bela aquisição. Continue seguindo e até a próxima!